Temos uma dinâmica pra você Você também, se quiser se arriscar A gente pode fazer o contigo também, Mara É o seguinte Bota aí na tela, a capa Karaoke do Doc Karaoke do Doc Tem isso no programa? Ou você colocou nesse Neste, cada programa Tem uma dinâmica específica A minha criativa não tem limite Vai ser o seguinte Ela pode fazer sem fone, esse? Ela vai ouvir? Não, tudo bem Eu boto o fone Boto o fone, que é o seguinte Você vai ouvir O instrumental da música, você não vai olhar na tela Eu não vou olhar na tela Você vai olhar pra essa câmera aqui Pra câmera do geral Não vou burlar, tá, vai Vou te explicar, a tela vai estar passando uma música Tipo Karaoke, a gente vai estar vendo Mayara também pode colar aqui Ou se você quiser jogar também Eu não posso olhar Você não pode Quando descobrir a música, você vai cantar Tá bem Vamos ver se você consegue Deus queira que eu saiba a letra É música de karaokê Ah, então eu faço Tá, vai lá, vai Então vai, solta a primeira Ai, meu Deus Meu Deus Agora vai Eu faço ideia Ah Que ajuda Que agarista Não tem nem Essa música Evidência, irmão Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Sair na você Que agarista Muito bom Tem outra Tem outra Tem outra, agora vamos pra outra Eu sabia mesmo Nossa Não adivinhou, hein Não adivinhou Ponto para o apresentador Ponto para o apresentador Vai, vamos pra próxima Credo Essa é fácil Vai, você para Já foi Desde maninha Já começou? Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração E seu jeito Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Eê E de 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 Arrasou 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 Palmas Quer fazer? Quer adivinhar a próxima? Olha pra essa câmera Situação Então vai, Mara vai fazer a próxima Tá, vamos ser contigo Eu posso olhar agora ou não? Agora olha Ai meu Deus que vai cantar essa Quando olhei a terra dentro Na fogueira de São João Eu quero na graça Eu quero например A de 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 Ele Aqui da luta Segunda Essa Mas é essa Você foi no mesmo Eu odeio Eu gosto da água De de meu gado Eu morro de ser de Meu larga só Pô, sacanagem Pegou a segunda parte da música Que a gente quase não canta Ah, essa produção É pra gente pagar mil, pô Essa produção, é que o começo não dava essa introdução Só dava essa introdução nessa parte Foi muito difícil, eu também pensei nisso Que iria dar ruim Agora, vamos enfrentar as duas A próxima, as duas olham pra essa câmera do meio E a gente faz as duas, vai É internacional Em inglês Em inglês Vamos Whitney É o Whitney Houston Ah, não, gente, parece isso, não, gente É, até pensa Agora É muito Ah, nunca vou cantar o intento É só não, não, não Abaixa, abaixa Ah, garoto, ponto para as convidadas Mas menina Tem mais uma, a última Eu vou matar vocês Agora, essa última é boa que é o link pro próximo Pra qual a sua pergunta Vai, vai Ele pensou em tudo, gente Eu sou um roteiro de estômago Caraca, bizarro Vai Não pode olhar Ah, adoro Não, não sei Não é possível Eu não sei Não, fala A plateia tá soprando Eu não ouvi, eu não ouvi A plateia tá soprando Não faço ideia A melodia não tá muito clara Você conhece Eu conheço? Você conhece Tá Conhece direitinho Ah, e dali? Vai Não, é, 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 eles Tá Alô, alô, Marciane A coisa tá ficando russa Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito réia E querendo a folguinha Porque Tá cada vez mais Arrasaram Obrigada Essa dinâmica foi maravilhosa Vocês estão ótimas Rendeu muito Eu vou te matar Eu adorei Foi muito bom E a gente não dá pra ela, né Como é que ela começou a cantar A gente ganhou Não, vocês ganharam Porque eu só, vocês só não acertaram uma Ah, tá Essa Link é porque ela cantou Essa música Eu cantei No Masked Singer Brasil Ah, é possível Você conhece essa Abacaxi cantou É porque eu só consegui Pegar depois É difícil A melodia É porque quando você bota no karaoke É muito difícil Só não tem Ah, a qualidade não é tão boa Não, mas é porque Eu só consegui pegar Essa melodia é Muito, muito Imagina como você treinou, né Pra cantar lá Como foi Essa daí Não, tudo Essa aí é Como foi tudo no Masked Singer Como foi tudo no Masked Singer Eu adoro esse programa Eu acho sensacional É um programa É um programa Eu digo sempre isso Que é um programa pra artista Porque é um programa que te desafia De diversas formas Primeiro, você recebe uma fantasia Você que escolhe Não Você já falou Você é o abacaxi Ah, tá Você vai ser o abacaxi Te dão às vezes a personalidade até No caso, ela tinha uma personalidade Essa coisa dela ser Meio Carmen Miranda Estrela E ser afetada Eu falei, gente As pessoas vão odiar ela, tá Eu não vou fazer essa personagem Juro por Deus que eu falei isso Mas não As pessoas acabaram Eu consegui torná-la divertida Então as pessoas se identificavam Muito com ela Né Não ligavam pra essa parte afetada dela E tem muito colega que é assim, né Abafa Né Mas enfim Susana Vieira Mentira, tá brincando Eu sempre falo dela aqui Adoro Susana Vem a sua 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 E aí Esse é o primeiro desafio Você lidar e criar vida Pra aquela roupa Pra aquele personagem Depois escolher as canções Que não Digam muito Sobre a sua voz Pra quem é cantor No caso Que consiga imitar Mas que dê brilho Ao que você vai cantar Então é um desafio gigantesco Porque às vezes Tem um outro colega Que escolheu a mesma canção que você E você precisa mudar E aí Eles escolhem Você faz uma lista De músicas Pra mais de 50 músicas Pra mais de 50 músicas E isso somos o quê? Doze De doze a quinze Participantes E que alguma música Vai convergir com a outra Vai bater de frente Então eles vão vendo Qual vai Quem vai cantar o quê E aí eles te sugerem Essa matemática Eles sugerem uma outra música Ou falam pro colega A colega já escolheu essa aqui E como que é a gravação da música? Vocês lá não estão cantando A gente vai pra um estúdio A gente grava antes E aí depois a gente dubla Não tem como Porque a A máscara Abafa muito o microfone Então altera A afinação Essas coisas todas E tal E como que é Como que vocês tem Vocês gravam Tem a primeira apresentação Sim Aí tem lá os jurados Voltem e vai de novo Vai de novo É tudo no mesmo dia? Vocês gravam o programa Todo no mesmo dia? Nós gravamos em geral De dois Às vezes três programas No mesmo dia E a plateia muda A cada programa Não é a mesma plateia Então você A coreografia A música já tá gravada É Do mesmo dia? Então se você foi eliminado É uma dinâmica de guerril Você não grava Você não grava as outras Você não apresenta Sim Você fica gravado Você não fiz aquela Que eu queria É Eu passei por isso Mas você foi muito bem Você foi quase na final Eu fui pra semifinal Ah é? Qual era a sua música da final? A minha música da final Era Já que sou brasileiro Legal E de uma forma mais soul E Peraí Tinha uma outra também Era da Adele Someone Like You Não Era Eu esqueci Aquela outra Eu tô com problema de memória Hein gente Vou tomar de cubiloba É Fala aí Fala aí agora Agora Me dá um dia Diga nós Eu passei o Omega 3 Ih vou ter que tomar muito então O negócio tá Tá puxado pra mim aqui Esqueci qual é a música da Adele Uma música que eu amo até É Eram essas duas canções Ia ser babado Ah maneiro Ah mas eu ia cantar duas coisas Completamente de dinheiro Mas foi só a última que você não foi Você cantou todas as outras Eu cantei Eu fui muito feliz nesse programa Quantos episódios? Eu não sei Eu fui 12 Nossa Muita coisa Tu cantou 12? Eu fiz 12 Eu cantei 12 Mas se foi pra eliminação Canta mais uma É Aí cantei Havana Ah é Essa é muito boa É Cantei Havana E onde que vocês gravam? São Paulo A gente grava em São Paulo Não é um estúdio É um hotel É um hotel Porque não pode ser em estúdio Porque as pessoas não Não É todo um sistema de segurança Você não tem noção Você não sabe quem é o outro participante Ou você sabe Não A gente não se encontra A gente vai tudo mascarado De uva preta De face shield De não sei o que É E é tudo escuro lá dentro Onde a gente passa Os nossos A gente tem uma Cada um tem o seu camarim Tudo fechadinho Você não sabe mesmo Você nem escuta a voz Às vezes a gente escuta E a gente suspeita De quem possa ser Mas Mas os jurados não Eles não ficam em outro parte Os jurados não Outra parte Ivete sabe quem é Ivete sabe Não Ivete não sabe Ela nunca quer saber Cara eu tenho quase certeza Ela adora brincar de adivinhação Ah é Assim Quando vai chegando na reta final É claro que ela vai descobrindo É Mas Ela desconfia Ela descobre alguns e tal Mas nem todo mundo ela sabe Ela faz questão de não saber Ela faz questão de não saber Ah melhor Você vai É mais legal quando descobre É Cara eu acho esse programa muito maneiro Muito legal O que eu queria perguntar Que é É Quando vocês E como é que Por exemplo Essa música de Elisa É uma música que eu gosto muito de cantar Você botava na tua lista E aí eu pedi pra colocar E aí entrou Caramba Para a minha felicidade Mas eu cantei de um outro jeito Não cantei com a minha voz E nem a voz Ele ia fazer uma roupagem diferente É E alguém treina você nesse período da alta Nós temos uma Temos uma Uma treinadora Temos uma professora de canto E preparadora Porque tem muita gente que não canta E quanto tempo você ficou lá? Em São Paulo Você diz Dois meses de trabalho Ah muita coisa E gravam três programas mesmo? De viagem Às vezes sim Quando vai chegando no final Ah tá Mas o ideal é gravarmos dois por dia Dois por dia Dois semanas Ou seja Dois por semana Mais ou menos Porque a gente tem ensaio Ensai o coreográfico É Lá Ensai lá No palco Ensai lá Aí no caso Nós fazemos a preparação online Aí depois vai pra estúdio É um trabalho muito grande Aí tem a parte que a gente faz Aquelas vozes As entrevistas As dicas Também é gravada Essas dicas são muito ruins Eu nunca consigo descobrir Mas não é pra descobrir E faço mesmo Muito difícil Essas dicas É pra dificultar É pra dificultar mesmo Quando vai chegando Mais pra reta final A gente vai facilitando Um pouco a vida de vocês Mas até então não Alguém descobriu você? Sim É você? Ah tinha algumas pessoas que sim Quem me acompanha como cantora Sabia que era eu Quem me acompanha sabia Tem uma questão do timbre né A questão do timbre É muito forte É Tinha ali no finalzinho E você falava o que? Dizia que não Não pode dizer que é eu Não pode dizer Não pode dizer Não pode falar né Confidencialidade Um milhão de confidencialidade Mas acaba saindo sabia? A gente Eu recebo em alguns grupos De whatsapp Entravam umas mensagens Há uma especulação Não é normal ter uma especulação assim Pelas dicas Juntando as dicas com a voz Acaba que a pessoa consegue chegar Quando é cantor Quando não é cantor É Ator é mais difícil Porque a gente nunca ouviu aquela voz cantando É verdade Aí é mais difícil E eu acho que também tem muito Você percebe que tem um autotunezinho ali Na galera que não canta muito E aí fica muito eletrônico Fica muito Tipo você olha Não é aquela pessoa Tem um afinador E tem também a O ajuste Pra mudar a voz um pouco Você acha? Tem? Tem Claro Pra não descobrir Não, mas na voz Na minha voz tinha E o que eu fazia? Por exemplo Quando eu cantei Essa canção Eu não cantei normal Eu cantaria Normal é Alô, alô, marciano As pessoas iam saber rapidamente Alô, alô, marciano Aqui da terra Entendeu? É outra coisa É muito mais difícil de você descobrir Que eu tô cantando É muito ator isso, mano É muito trabalho de ator Eu acho muito lindo Muito lindo demais Quando eu cantei O que é que a baiana tem? Entendeu? Ui, 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 ui Como é que vai saber que sou eu? Não tem como Não tem como É difícil Mas descobriram na hora? Não Antes de puxar a cabeça Esse foi o primeiro programa Lá pelo quinto, sexto programa Que Thaís achou que era eu Thaís chutou? Ah, Thaís achou Ah, é Thaís também Aí a amiga é publicada É, foi difícil de enrolar ela Ela mandou mensagem? É você, fulana? Ela tá em Paris Aí manda foto de Paris Sei lá Ah, é muito legal É um programa maravilhoso de se fazer Maravilhoso Deixa eu ver Eu amei Amei demais mesmo Assim, me trouxe Como foi o convite? Desafiador, né? Você já conhecia o Eu sou Eu sou Mais que Cindy Girl Eu sempre digo que eu sou Mais que Cindy Girl Quando eu comecei esse programa Eu achei que era um programa Meio SBT Sabe? O formato assim O programa SBT Eu falei Caraca, a Globo tá fazendo isso? A gente comprou esse formato? Aí eu comecei a ver E aí eu falei Caraca, é maneiro Ainda bem que não foi no SBT Se não ia botar só Os filhos do Silvio Santos Lá atrás Não É um programa maravilhoso 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 É um programa maravilhoso